Os jogos de sobrevivência ultimamente tem feito um sucesso aí estrondoso cara, no ano de 2016 também não foi diferente, a gente teve grandes games aí como o Ark que teve aí seu ápice em 2016, o Rust também teve seu ápice em 2016 e em 2017 a gente vai ter vários e vários novos jogos que vão ser lançados aí também, bom hoje trago para vocês aqui os 7 jogos mais esperados de sobrevivência pré-2017 parte 2, eu já tinha feito um vídeo aí falando sobre esse tópico, quem quiser ver o vídeo ele está aí no canal e o link vai estar aí na descrição também, mas hoje vamos trazer aqui mais 7 jogos simplesmente épicos que vão ter lançamento aí em 2017, só antes de começar o vídeo vale lembrar que gosto é que nem bunda cara, todo mundo tem e provavelmente o meu gosto vai ser diferente do seu, Bora começar aqui com o jogo Days Gone que é um exclusivo aí do Playstation 4, ambientado aí em meio ao apocalipse zumbi que se ambienta aí um pouco no futuro, no caso alguns anos depois ali do século 20, muita gente está chamando o Days Gone de War Z The Game, ou seja, Guerra Mundial Z o jogo, por quê? Basicamente nesse jogo ele trabalha com várias hordas ali de zumbis imensas, num bagulho ali ao extremo cara, ou seja, tu vai ver mil zumbis aglomerados indo atrás de você e o seu objetivo não vai ser literalmente matar os zumbis, que é quase impossível você contra mil zumbis, você vai ter ali que está usando armadilhas, jogando bombas, molotov e está usando ali uma gameplay tática para desviar a atenção desses zumbis. Days Gone com certeza é um dos jogos mais esperados de sobrevivência aí para 2017. Segundo jogo da nossa lista é o game Fortnite, provavelmente vai ser o único que eu vou citar aqui para vocês que é Free to Play ou vai ser Free to Play. Free to Play, para quem não sabe, são jogos grátis para a gente poder jogar na Steam. Ele vai trabalhar com uma ideia de Tower Defense, onde no dia você vai sair atrás de recursos para poder construir a sua base, fazer armadilhas e se proteger, porque na noite vai vir uma porrada de zumbis e o seu objetivo vai ser sobreviver ao máximo possível em meio ali ao apocalipse. Para a Сам게 da câmera, mano, é showtime! Alright, clear! Ah! Ah! Ih! We got some good stuff, man. Hurry up, Bill. Come on, man. Come on, we got him. Come on! Jogo 3 da nossa lista é o Escape from Tarkov, que sem dúvida está sendo um dos jogos mais esperados por todo mundo. Ele tem ali uma jogabilidade baseada no COD e muita gente curtiu pra caramba, pelo fato dele apresentar gráficos épicamente épicos. E ele já liberou uma Closed Beta, onde o pessoal que já tinha comprado o game, no caso a pré-venda, podia jogar e alguns youtubers também conseguiram jogar. Infelizmente eles não aplicaram para youtubers brasileiros, então vocês não viram ali muitas gameplays. Mas se você pesquisar, tem vários e vários canais gringos aí que trouxeram o Escape from Tarkov. Ele vai ter ali uma ampla personalização de armas, onde você pode mudar praticamente tudo na sua arma. E também vai ter ali uma ideia bem interessante, no estilo DayZ, onde você está preso na cidade de Tarkov. E você vai ter que sair de lá, não importa quem você tenha que matar ou o que você tenha que fazer. Escape from Tarkov até então promete ser lançado na Steam. Eles estão com uma ideia de lançar pra consoles, mas não é nada confirmado. O quarto jogo da nossa lista é o game Survive the Nights, que ficou bem famoso aí. E muita gente já havia esquecido desse game, até que finalmente ele deu ali sinais de vida. E finalmente prometeu o lançamento aí pra 2017, ainda ali no segundo semestre. Ele sem dúvida vai ser um jogo muito épico mesmo, que trabalha ali com a ideia de sobrevivência. Onde de dia a gente vai ter que sair atrás de recursos. E de noite os zumbis vão ficar muito mais fortes e muito mais rápidos e vão tentar te matar. E pra se defender você vai ter que fazer ali várias e várias coisas. Sejam armadilhas, personalizar ali a sua casa, no caso proteger ela com barricadas, etc. Ou se você estiver se sentindo confiante, pode tentar enfrentar os zumbis na noite. Ou seja, sair matando geral. Mas não vai ser fácil. Survive the Nights vai ser bem no estilo ali de DayZ. E como no DayZ a gente vai ter que sair atrás de loot, vai ter que se defender ali de outros players. E vai ter essa ideia do PVP que é bem legal mesmo. Mas vai ter também uma ideia do seu personagem ficar bem aflito. Por exemplo, se ele matar um cara, ele vai se sentir deprimido e pode até se matar. Então é bem intenso ali. Você vai ter que pensar duas vezes antes de matar algum player no jogo. Porque ele cria a ideia ali de algo cooperativo e não algo ali onde você vai ter inimigos. Onde todo mundo vai ser um inimigo. Não, cara. Você tem que sobreviver junto ali em meio ao apocalipse. O jogo até agora tá com a premissa de ser lançado pra PC. A gente ainda não tem nenhuma informação se ele vai ser lançado pra console ou não. Mas por enquanto, só pra Steam. Próximo jogo da nossa lista é um exclusivo do PS4. Infelizmente, a gente vai ter vários e vários exclusivos aí pra 2017. Na verdade, The Wild não é confirmado aí pra 2017. Nem Days Gone, que eu já citei aqui pra vocês. Mas o Wild vai apresentar uma ideia bem interessante. Onde o seu objetivo vai se sobreviver em meio ali a uma zona ou um ambiente pré-histórico. Que trabalha bastante aí com uma ideia de natureza. Ou seja, você vai poder se transformar aí em animais. Vai poder domar animais. E vai poder tá utilizando esses animais pra sua sobrevivência. Eu achei muito legal essa ideia. E com certeza, The Wild vai apresentar uma nova ideia de sobrevivência. E vai com certeza marcar a história ali dos jogos survival pra 2017. O sexto game da nossa lista vai ser o jogo The Last Year. Que ficou bem famoso ali pelo fato dele ilustrar uma ideia que tava fazendo bastante sucesso aí na época que ele foi anunciado. No caso, aquela ideia ali de 4 vs 1. No estilo ali daquele game do Jason. Ele vai apresentar uma ideia bem parecida mesmo. Onde vai entrar ali 4 players no modo online. E vai ter um player que vai ser mais ou menos ali o vilão. Ou seja, vai ser 4 contra 1. Ao todo, 5 players ali no modo online. A gente vai ter vários e vários inimigos. Seja ali um cara no estilo do Jason. A gente vai ter vários e vários outros. E cada personagem vai ter ali a sua skill diferente. Vai ter ali a sua arma. E a sua história também. Tanto ali os 4 sobreviventes. Quanto o vilão. No caso ali, aquele cara que vai ter que estar saindo matando todo mundo. Vão ter ali a opção pra colocar armadilhas. E utilizar armas ali presentes no game. Mas o vilão vai ser muito mais forte. Já que ele é só um. E o objetivo dele vai ser matar todos os estudantes. E os estudantes vão ter que sobreviver ali nos mais diversos mapas. Até agora a gente vai ter ali escola. E também uma casa na floresta. Deixou aquela ali no sexta-feira 13. O jogo pelo que parece vai ser bem tenso. E eu tô esperando ele pra caramba também. O último jogo da nossa lista é o game State of Decay 2. Exclusivo aí do Xbox One. Que como no State of Decay 1. Vai apresentar essa ideia de apocalipse zumbi. E dessa vez ele vai apresentar vários e vários novos recursos. Que muita gente tá esperando pra caramba. Sem dúvidas State of Decay 2 é um dos jogos de sobrevivência mais inspirados aí pra 2017. Por apresentar uma ideia única cara. Que nenhum jogo de apocalipse zumbi conseguiu representar. Que nenhum jogo de apocalipse zumbi conseguiu representar. Que precisamente é isso aí. E aí Bom pessoal, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, comentar. Aí o que você achou? Bom, tamo junto sempre É nóis, valeu e bom Falou